E após quatro anos, em parte por causa da pandemia de Covid-19, a Bienal do Livro de São Paulo voltou a ser realizada. A 26ª edição do evento literário, encerrado no último domingo, superou as expectativas de vendas e de público presente. Para repercutir a volta da Bienal do Livro em São Paulo, a gente conversa agora com Ivana Ginques, que é fundadora da editora Boitempo. Olá, Ivana, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, bom dia, obrigada pelo convite, tá tudo bem aqui sim. Tranquilo. Ivana, fala pra gente como é que foi pra vocês do mercado editorial ter presença de novo, ter a realização de novo da Bienal do Livro em São Paulo, essa Bienal que já é famosa no mundo inteiro e que ficou parada um bom tempo aí, em parte, como eu falei, pela pandemia de Covid-19, mas que, encerrada no último domingo, pode comemorar a volta do público que estava ávida por leitura por livro. Eu queria que você comentasse com a gente essa questão. É, pois é. A Bienal de 2020 não aconteceu por conta da pandemia e essa foi, ela cresceu 10%, a gente não esperava isso, até porque ainda as pessoas estavam um pouco mais contidas com relação ainda, enfim, né, a pandemia não terminou. Mas ela foi um sucesso, ela cresceu cerca de 10% em relação à anterior e teve um outro fato também, quer dizer, ela foi e aconteceu depois de Doentos Ligados ao Livro, quase seguidos, que foi a Feira do Pacaembu e o Salão do Livro Político, que, aliás, é feito, por exemplo, com apoio da TVT, que aconteceu na segunda quinzena de junho e a Bienal veio logo em seguida, quer dizer, a gente não imaginava que com dois eventos anteriores ela fosse esse ano, ela superasse a anterior, né. Então, para a gente é realmente uma alegria ver isso, foi um alento ver aqueles corredores lá de estudantes. Ivana, a gente está numa situação, o Brasil se encontra numa situação que, por exemplo, recentemente o governo federal tinha uma proposta de tributar os livros e numa justificativa de que a população não lê, de que isso, a leitura é uma ação elitista para poucos, mas o que de fato aconteceu é que você já tratou dessas duas outras feiras que também foram sucesso, tiveram bastante público, mas em específico na Bienal a gente tem alguns números de compra de livro, né, falando que as pessoas tiveram aí um investimento em livros de uma média, que eles chamam de ticket médio, né, que é um consumo médio, de cerca de R$240,00, assim, que é um valor bastante expressivo, né. Considerando isso, esse discurso do governo de que a leitura é uma ação elitista, de que é um hábito elitista, faz sentido? Olha, tem uma coisa que aconteceu, que aliás, assim, eu acho que foi inédita, pelo menos em termos de Bienal ou de algum evento ligado ao livro. Os organizadores da Bienal esse ano suspenderam a venda de ingressos no último fim de semana, né, porque não caberia, não seria possível o Expo Center North abrigar a quantidade de pessoas que quiseram comprar ingressos, então no último fim de semana suspenderam a venda ou suspenderam a venda de ingressos. Então é isso, quer dizer, assim, em tempo de culto às armas, né, de culto à ignorância, né, de um ataque constante como esse que você citou e tantos outros, né, ataques à cultura, à lei Rouanet, né, às artes, ao livro, ao pensamento de um modo geral, foi um alento ver não apenas os corredores lotados, mas saber do valor de compra, né, os livros foram de fato comprados, quer dizer, obviamente que tem o apelo, né, dos livros de youtuber, os jovens vão muito pelos livros movidos aos tiktokers da vida, mas, quer dizer, os livros de um modo geral foram vendidos, e não apenas livros dos autores que estavam lá e dos eventos que acontecem, que eu acho muito importante esses eventos, porque a Bienal é um evento misto, né, quer dizer, assim, ele não é um evento só de venda de livros, mas também não é um evento voltado para o mercado editorial, ele tem um pouco essa característica de ser um evento que é voltado para o público, mas que também atrai o mercado editorial, quer dizer, vem livreiros de outros estados, então, ele tem um pouco esse lugar e todos os espaços foram muito bem frequentados, né, teve uma coisa esse ano, que eu acho que também foi a primeira vez, que foi o Vale Cultura, dado pela Secretaria de Educação do município, que deu para estudantes e professores da rede pública para gastar em livros na Bienal. Esse foi um aporte importante, eu acho que ele fez muita diferença esse ano, e tomara que esse Vale Cultura se mantenha e, inclusive, se volte para outras feiras também, porque é um modo de estimular que os estudantes compram, eles próprios escolham os livros que querem ler, isso foi muito bom. Ivana, e você tocou num ponto muito importante, que foi da juventude desse Vale Cultura. O quanto essa Bienal mostrou, como essa nossa juventude está ávida por leitura, a presença da juventude nas Bienais, aliás, dessa, Bienal do Livro, na outra Feira do Livro, mostrou que, olha, essa juventude quer ler, gosta de ler, e não deu atenção nenhuma para esses ataques que vêm sendo feitos constantemente ao livro, à leitura e à educação. Como é que você avalia essa questão de ver tantos jovens na Bienal do Livro? Talvez tenha sido até uma reação a tudo isso, né? Porque não é possível que as pessoas não estejam, de alguma forma, acordando para essa ode à ignorância. Por exemplo, eu fiquei muito surpresa, a Boitempo, bom, eu sou da Boitempo e a Boitempo não foi com estande próprio na Bienal, a gente já há uns anos não vai com estande próprio, acho que talvez ali não fosse muito o nosso público, mas estivemos presentes em dois estandes, quer dizer, na Livraria Central e no estande da Loyola. E foi com uma enorme surpresa até, com muita alegria, mas com uma enorme surpresa que eu vi a lista dos nossos livros mais vendidos na Bienal. Então, entre os livros mais vendidos estava o livro O Querido Lula, que é um livro que a gente, de cartas ao presidente Lula, que a gente lançou recentemente, mas estavam os livros de Angela Davis, e eu fiquei pasma de ver que entre os mais votados, os mais vendidos, estava uma biografia de Marx, escrita pelo professor José Paulo Neto, é uma biografia de mil páginas, uma leitura densa, uma leitura, quer dizer, uma biografia intelectual de Marx, uma análise marxista da sua obra. Então, esse livro entre os mais vendidos foi uma surpresa enorme para mim, a gente fica imaginando que venderia mais os livros de ficção, os livros aos jovens de mais fácil leitura, e não foi, quer dizer, então eu acho que as pessoas estão ávidas, sim, por conhecimento também, para tentar entender um pouco até esse estado de coisas em que nos metemos sem saber que chegaríamos a tão fundo no poço, no Brasil, como a situação que a gente vive hoje. Ivana, eu li algumas matérias também que falavam que a procura por livros de autoras mulheres também foi bastante expressivo nessa Bienal. Eu acho que esse já é um processo, pelo menos pelo que eu vejo, já é um processo que a gente vem caminhando para isso, e a Bienal foi um exemplo, foi um marco para essa procura de mulheres autoras. Eu acho que até como você disse, da Angela Davis, do livro da Angela Davis, não só de ficção, não só autoras ficcionais, mas também não ficcionais, que tratam de assuntos relacionados à mulher, a questões de gênero. Então, você vê esse processo, você que trabalha com esse campo editorial, esse caminhar para esse lado realmente, para essa procura? Sim, eu acho que tem sim, tem um espaço que está sendo cada vez mais ocupado pelas mulheres, e uma preocupação em discutir e valorizar essas questões, quer dizer, não só a literatura feita por, e tratando de temas de gênero, mas dos raciais também. Então, Angela Davis, inclusive, concentra isso tudo, quer dizer, é uma autora mulher, e que trata com muita propriedade da questão racial, ligada com a questão de classe, que é como a gente acredita que ela deve ser tratada, quer dizer, é uma questão, e é isso, eu acho que tem essa procura sim, também de uma certa forma, uma reação, talvez a isso, um governo misógino, racista, eu acho que esses livros têm sim, ocupado mais espaço, não só na nossa editora, mas a gente percebe que de um modo geral, tem uma tendência, as pessoas darem mais atenção à literatura feminina e feminista, especialmente. E, Ivana, e surpreendeu vocês também essa procura por esses artistas, autores, autores que você me falou agora, do Marx, por exemplo, sobre o Lula, a expectativa, de autores mulheres, que foram muito presentes, e outra temática especificamente, Ivana, que a Bienal comemorava a questão do Brasil-Portugal, como é que você avaliou essa questão, as pessoas remetiam a esse tema, como é que foi isso, quando você esteve presente lá? Eu acho que sim, sempre tem o país, a que se dedica à Bienal, esse ano era Portugal, a gente tem relações muito estreitas com Portugal, pelo bem e pelo mal, e foi um stand, aliás, isso, muito importante, uma atividade importante de autores portugueses, uma presença importante dos autores portugueses, e um troço importante e interessante que eu achei é que todos os eventos durante a Bienal tiveram muito público, então, não só os eventos mais voltados aos jovens, mas os saraus da periferia estavam lotados, as palestras de autores ditos mais eruditos, ou mais que não falam tão facilmente para qualquer público, todos os eventos estavam com muito público, isso eu acho que é muito interessante, os portugueses especialmente, estava o Walter Ugumain, o Gonçalo, o Tavares, que não são autores exatamente isso, não são autores que normalmente se voltam para o grande público, mas tiveram, enfim, muita gente o tempo todo lotados, querendo ouvir, e isso foi muito bacana. Foi impressionante de ver, acho que eu estava mutada, é isso? Vai de novo? Rapidamente. Isso que você coloca, Ivana, é de fato muito interessante de observar, porque você falou dos dois outros eventos, e que também foram bastante impactantes, a participação, do livro, o encontro do livro político também, uma massiva participação, e as pessoas já sabendo desse conteúdo, não era uma novidade. Você tem visto essa geração, mais agora, que pegou, se tornou adulta nesse processo de pandemia, nesses dois anos em que a gente esteve em isolamento social, teve que ficar um período em casa, você viu, talvez, esse reflexo, talvez, de esse processo fez que as pessoas buscassem mais os livros também? É uma análise que a gente pode tentar fazer? Eu acho que sim, a gente percebeu muito isso, em 2020, quando veio a pandemia, enfim, do livro, não só do livro, a cultura de um modo geral, porque o teatro parou, o cinema parou, as livrarias fecharam, e a gente ficou assustado, quer dizer, foi um susto no começo, o que vamos fazer? Então, nós passamos a trabalhar remotamente, e as editoras que não tinham, passaram a ter sites, passaram a fazer a venda online, e as livrarias, inclusive, a Boitempo fez, naquela época, uma iniciativa que eu achei que foi bacana, porque muitas livrarias pequenas, as livrarias independentes, não tinham o e-commerce, então, a gente fez uma ação solidária com essas livrarias, de que elas podiam vender pelo nosso site, e a venda dos nossos livros, poderiam ser escolhidas por qual livraria, a pessoa queria fazer, então, foi uma forma de manter, essas livrarias vivas, que são as grandes parceiras da gente, o ano todo. Então, a gente percebeu isso sim, 2020 foi um ano, em que a nossa loja comercial, a gente teve, inclusive, que reforçar, que botar mais memória, a gente teve um acesso, muito grande, de pedidos, e a gente acha que as pessoas tiveram, ao ficar mais em casa, elas buscaram, formas de, né, de ocupar o seu tempo em casa, inclusive. E o livro, felizmente, foi uma boa companhia, nesse período da pandemia, a gente acha que isso estimulou a leitura, assim, na falta de políticas públicas, a pandemia, deu ali, um empurrãozinho para a leitura. Ivana, você tocou num ponto, quando você estava falando, na sua intervenção anterior, dos saraus das periferias, e a minha pergunta para você é, como é que está essa questão dos autores jovens, né, porque a gente fica no mercado, muito que central, mas a gente sabe que tem uma produção de conteúdo, com autores periféricos, muito intensa, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, como é que a Boitempo, analisa essa questão, como é que a Boitempo trabalha essa questão, e desses parceiros, para colocar esses autores, das periferias dos grandes centros do Brasil, afastados, em evidência também, Ivana? Olha, a gente procura ter um espaço sempre para novos autores, quer dizer, isso, aliás, não só a Boitempo, isso é uma coisa que as editoras independentes, normalmente, fazem. Claro que a gente tem muita limitação, por exemplo, nós estamos, inclusive, durante um período, que não estamos conseguindo receber o original, para analisar, porque a gente tem um limite, uma editora pequena, para conseguir dar conta desses pareceres, dessas análises. Mas, eu acho que isso é importante, sim, que se faça, porque, e que se, especialmente, até isso, quer dizer, até colocando um parêntese rápido, se me permitem, no assunto da Bienal, que eu acho que é um evento da maior importância, e esse ano mostrou sua força, e isso é muito bom, muito positivo, mas eu acho que ela pode melhorar muito mais, inclusive nesse quesito. A Bienal, algumas feiras de outros países, elas têm um sistema de estímulo a que as editoras independentes, pequenas editoras, possam participar. A gente já participou, inclusive, de feiras em outros países, como convidados em espaços que eram localmente adquiridos pelas prefeituras e cedidos para editoras menores, porque isso é uma forma de valorizar a bibliodiversidade, uma forma de valorizar justamente essas editoras, que são essas que nós estamos falando aqui. A maioria dos novos escritores, que muitas vezes depois foram para as grandes editoras, eles foram lançados pelas editoras pequenas. São essas editoras as que mais lançam, que mais divulgam novos autores, que nem sempre pode ter um valor comercial muito grande, quer dizer, elas investem muitas vezes no que acreditam que seja um valor literário, no que tem uma importância para a cultura, e se preocupar especificamente com o aspecto comercial, que esse livro, que essa obra possa ter. Então, eu acho que isso é uma coisa que a Bienal poderia ter, ela nunca teve, ela não tem um espaço desse, enfim, que poderia ser feito cobrando um pouco mais das grandes editoras ou negociando assim como a forma com a Secretaria de Educação, esse ano deu o Vale, compra que foi muito importante, que poderia ser que ela adquirisse um espaço, e quisesse desse espaço, um espaço que permitisse que pequenas editoras participassem da Bienal, porque todo mundo só teria a ganhar com isso. Ivana, agora a gente está encerrando a nossa entrevista aqui, a gente está com o tempo já um pouco limitado, você está falando dessa ação que poderia ser feita pelo esse evento da Bienal, mas entendendo de fato a relação da população, do povo periférico com os livros. De fato, o que a gente tem visto, não só pelo fato da Bienal, é que as pessoas procuram os livros, sim, diferente daquilo que a gente começou conversando, de que é um hábito não usual da população brasileira. Isso, na verdade, veio mudando, porque há alguns anos, talvez uma década atrás, a gente poderia dizer realmente que a leitura não era um hábito do brasileiro, mas agora é, né? Sim, é, e eu acho que inclusive essa coisa do Vale Cultura, voltando a ele, ele tem esse estímulo, porque isso faz, inclusive, que os alunos da escola pública, que são muitas vezes alunos que não têm acesso ou que as livrarias estão mais localizadas numa região da cidade que não é exatamente a periferia. Nas periferias, nós temos infelizmente poucas livrarias, então isso é uma forma de fazer com que as pessoas que não são frequentadores habituais de livrarias tenham contato com o livro, estejam nesse espaço. Eu acho que a Bienal tem esse papel, sim, e que ele é muito importante, inclusive por trazer esses alunos, esse público da periferia, que, claro, tem muito interesse, tanto que a gente vê isso pelos saraus que são promovidos, eram promovidos na própria Bienal pelos saraus de editoras e de públicos da periferia e que tiveram muito público lá. Tá certo, então conversamos com Ivana Jenkins, que é fundadora de editora Boitempo. Ivana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Abraço. Abraço.